Bem, a Bela aterrissou em São Paulo com metas ambiciosas para sua carreira. Havia muitas opções de transporte para se deslocar do aeroporto para o centro da cidade. Mas a moça resolveu economizar dinheiro, então pegou um ônibus. Ela tinha que comprar uma passagem que custava 10 reais. Mas aí um cara bonitão surgiu do nada e propôs algo melhor. Ei, meus planos mudaram. Não vou precisar mais de minha passagem. Quer comprá-la por 6 reais? A Bela topou e deu a quantia. Mas isso foi um erro enorme. Por quê? Dê uma olhada na data atual que é mostrada na tela da máquina de passagens. E agora veja a data na passagem. Ela está vencida há 10 anos. Finalmente, a Bela chegou ao bairro da Liberdade e encontrou o seu hostel. Ela tinha alugado uma cama e um dormitório, onde havia mais três garotas. Cansada, deixou a mochila sobre a cama e foi tomar banho. Quando voltou, deu falta de seu notebook. Ela perguntou para seus colegas de quarto sobre o objeto. A Sarah disse, Eu estava tomando café na recepção. Pode perguntar para o gerente. A Kelly respondeu, Eu estava dormindo com meus fones de ouvido e minha máscara de dormir, então não vi nem ouvi nada. E a Carla falou que estava no telhado da pensão tirando algumas fotos. Qual delas roubou o notebook? A Carla está vendo a placa? As regras da pensão proíbem os hóspedes de subir no telhado. Por volta das oito da noite, a Bela sentiu fome e saiu para comer. Ela encontrou um restaurante muito acolhedor. Mas assim que entrou lá, presenciou uma discussão feia entre um garçom e um cliente, que afirmava ter pedido uma sopa de tomate. Já o garçom dizia que o cara só tinha pedido chocolate quente. A Bela percebeu na hora que um deles estava mentindo. Mas quem? O cliente A placa na parede diz que o restaurante só serve sopas entre uma e quatro da tarde. Isso significa que o garçom jamais aceitaria o tal pedido da sopa de tomate. A Bela pediu o jantar dela. Enquanto esperava, olhou ao redor e percebeu um detalhe estranho. Você também? Este cara está usando três folhas no lugar do dinheiro para pagar a conta. O garçom serviu a comida da Bela. Ela estava prestes a comer quando duas mulheres começaram a discutir sobre uma reserva VIP. A Júlia afirmava que havia reservado a sala VIP com antecedência para comemorar seu aniversário de casamento. E a Letícia falou, não pode ser, é minha festa de aniversário hoje. Eu liguei para o gerente ontem e ele me prometeu a sala. O gerente lamentou. Senhoras, sinto muito, houve um problema no sistema e as suas reservas foram apagadas. A sala VIP está indisponível hoje. Posso ajudá-las em algo mais? Quem está mentindo aqui? O gerente. Olha só para a tela. A reserva da Júlia ainda está lá. Ele mentiu, pois a Letícia havia dado uma boa grana para que o cara conseguisse a sala VIP sem fazer qualquer reserva. Viu só? Restaurante maluco. Tomara que a comida de lá faça isso tudo valer a pena. Após o jantar, a Bela viu a Letícia chorando no banheiro feminino e perguntou para ela. O que aconteceu? A Letícia não disse nada. Só mostrou o celular com uma conversa com o namorado dela. Você sabe dizer o que deixou a Letícia tão chateada? O namorado não foi à festa de aniversário dela. E pior, mentiu sobre a mãe estar doente só para poder ir a uma festa na piscina. Veja só o reflexo nos óculos de sol dele. Parece que o cara está se divertindo a beça. A Letícia ficou tão grata pelo apoio da Bela que deu a ela o ingresso VIP para uma ópera. A apresentação estava marcada para o dia seguinte. Agora, a Bela precisava arranjar um vestido de gala. Então, foi ao shopping com a Kelly e a Sarah. Mas assim que chegaram a uma loja, perceberam uma coisa estranha. Você também percebeu? Este manequim tem três mãos. O que há de errado aqui? Os tamanhos das roupas não condizem com a placa da sessão. E neste provador? Você consegue identificar algum detalhe estranho? Estas patas peludas não pertencem a um humano. Finalmente, a Bela encontrou um lindo vestido de gala para a ópera. Mas ele custava R$ 97,00. E a garota não tinha grana. Então, pegou R$ 50,00 emprestados da Kelly e mais R$ 50,00 da Sarah, totalizando R$ 100,00. Ela comprou o vestido e recebeu R$ 3,00 de troco. A Bela deu R$ 1,00 para a Kelly e R$ 1,00 para a Sarah e guardou o outro. Então, agora, a Bela deve R$ 49,00 para a Kelly e R$ 49,00 para a Sarah, o que totaliza R$ 98,00. Se acrescentarmos o R$ 1,00 que a Bela pegou, teremos R$ 99,00. Mas aí está faltando R$ 1,00. Cadê ele? Antes de mais nada, somos levados a acreditar que está faltando R$ 1,00. Mas, segundo as condições do Enigma, a Bela pegou R$ 50,00 da Kelly e R$ 50,00 da Sarah. Então, o total da dívida é de R$ 100,00. Depois disso, ela comprou um vestido por R$ 97,00 e recebeu R$ 3,00 de troco. O total dá mesmo R$ 100,00. Mas a pergunta em si nos oferece um problema matemático impossível. Na verdade, não tem nada faltando. O débito da Bela continua sendo de R$ 98,00, pois ela já deu R$ 2,00 para as amigas. E é incorreto acrescentar o R$ 1,00 da Bela nessa dívida. Em seguida, a Bela resolveu ir a um cabeleireiro. O gerente pediu que ela esperasse 20 minutos. A jovem se sentou na recepção e acabou adormecendo. Quando acordou, viu que alguém havia cortado seu lindo cabelo comprido. Ela ficou furiosa e tirou satisfações com três suspeitos. A Maria disse que estava ocupada com outra cliente, então não viu o que aconteceu na recepção. O Ricardo respondeu que estava almoçando fora do salão. E a Sandra falou. Quem você pensa que eu sou? Eu não vendo cabelo. Isso é ridículo. Quem está mentindo? Tanto a Maria quanto a Sandra têm pedaços de cabelo em seus aventais, mas isso não prova a culpa delas. Porém, a marmiteira do Ricardo está cheia de comida, o que mostra que ele estava fazendo outra coisa durante seu horário de almoço. Isso é muito suspeito. O vestido da Bela era longo e elegante. Ela não podia ir para a sala de concertos de metrô. Então o gerente da pousada, o Fred, lhe ofereceu uma carona, mas só se a jovem decifrasse seu enigma. O que é que tem pescoço, mas não tem cabeça? Tem dois braços, mas não tem mãos? E apesar de ter peito, falta o coração? A resposta certa é camisa. Durante o intervalo, a Bela saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ela se divertiu muito naquela noite, assim como os demais convidados. De repente, um vendedor ambulante passou pela rua e lhe ofereceu um colar de diamantes por 20 reais. Na hora, a garota topou comprar e colocou a peça no pescoço. Pouco depois, três convidadas se aproximaram dela, afirmando serem as donas da joia. A Pamela disse Como você teve coragem? Esse colar está na minha família há décadas. Eu perdi no banheiro feminino. A Diana falou Essa peça é muito parecida com o meu colar. Alguém roubou enquanto eu estava andando em meio à multidão hoje. De qualquer modo, minha coleção de joias tem seguro. E a Sheila afirmou Eu percebi que meu colar tinha sumido depois que fui ao buffet no sexto andar. Você pode ajudar Bela a devolver o colar para a sua verdadeira dona? O colar pertence à Diana. A sala de concertos não tem seis andares. A Pamela e o vendedor ambulante têm tatuagens parecidas em seus braços. Então, eles devem estar tentando dar um golpe juntos. Após a apresentação, a Letícia convidou a Bela para uma festa onde a garota conheceu o Tiago. Ele dizia ser um violinista famoso e mostrou algumas fotos que indicavam que tinha uma vida de luxo. Mas a garota percebeu que ele era um farsante pouco depois. Como ela descobriu isso? Observe as árvores nesta imagem. É óbvio que o vento está soprando para a direita. Enquanto isso, os cabelos do Tiago parecem estar sendo jogados para a esquerda. Essa imagem foi alterada por Photoshop. Na manhã seguinte, a Bela foi ao supermercado. Ela não tinha muito dinheiro, então comprou apenas duas coisas. Um pedaço de queijo e um pão. E pagou 12 reais e 10 centavos por tudo. O queijo custa 10 reais a mais que o pão. Quanto pão custou? A resposta mais óbvia seria que o pão custou 1 real e 10 centavos. Mas se o pão custasse 1 e 10 e o preço do queijo fosse 10 reais a mais do que o pão, o queijo custaria 11 reais e 10 centavos. Aí o total da compra seria 12 reais e 20 centavos. Então a resposta certa é que o pão custa 1 real e 5 centavos e o queijo 11 e 5. Juntos, eles somam 12 reais e 10 centavos. Fez sentido, certo? Após o café da manhã, a Bela foi para uma entrevista de trabalho. A gerente de RH lhe pediu para resolver o seguinte enigma para checar se o raciocínio da garota era rápido. Sou o único lugar do mundo onde o amanhã vem antes do hoje. O que eu sou? A Bela matou a charada rapidinho. E aí, você já sabe a resposta? A resposta certa é dicionário. A Bela conseguiu um emprego como auxiliar de maquinista. No primeiro dia de trabalho, ela entrou no vagão para checar as passagens dos passageiros. Havia apenas 3 pessoas lá dentro. E só 2 eram humanas. Qual delas não é humana? O primeiro cara está vestido com roupas muito quentes para o calorzão da cidade. Mas ele poderia estar indo para algum lugar onde o ar-condicionado é frio demais. Esta mulher aqui está tomando um líquido verde. É um pouco estranho, mas os sucos detox estão na moda, então... Mas esse cara aqui no meio não tem sombra. Acho que ele não é humano.